Bora preencher o cartão de memória da câmera, olha a paisagem pessoal, apesar da seca, mas o cenário aqui é bonito né, essas montanhas aí E a montanha de um lado né, olha a altura disso aí, e do outro também E aqui a gente tá chegando a Simolândia, vamos chegar aqui no primeiro posto que é o BDD, o posto do avião E nós não vamos abastecer aqui, que tá um pouquinho mais caro que o BR, vamos conferir aqui, eu acho que é R$2,59 Ó, travessia urbana desses trechos né, duplicados, é top demais Vamos ver o preço da gasolina É, vamos ver o preço da gasolina aqui Tem uma placa bem aqui Tem bem ali Vamos lá, R$6,49 R$6,49 Olha o avião lá Acabou que eu não mostrei né, mas esse é o posto DDD, tava de olho na gasolina ali pessoal Vamos até o posto BR ali, como tá pertinho eu vou segurar a câmera até lá Isso aqui é Simolândia É do, logo mais a frente ali a gente tem Alvorada do Norte, que separa as duas cidades, é só uma ponte Inclusive se num país sério, isso aqui seria uma cidade só Pra enxugar a máquina administrativa aí né A galera do S10 aí ó, R$5,85 Aliás R$5,89 né Mas esse é no outro posto, lá mais em cima né, desse aqui não Aí R$5,49 ali né Vamos ver quanto tá aqui R$6,29, R$6,30 né Então dá R$0,20 de diferença de um pro outro, compensa muito abastecer aqui Então é isso, vamos botar um pouquinho de gasolina e vamos seguindo Fechou? Um abraço galera Posto BR Na BR-020 Simolândia, Goiás